O mais importante de se dizer é que uma construtora, ela realiza ou a construção, a empresa contratada que vence a licitação, ela realiza, ela constrói o que diz o projeto. Ok? Então, se falta ponto de ônibus, melhor localização, falta recuo, é questão do projeto. O projeto é montado, coloca-se em licitação e a construtora que ganha executa o projeto que está lá. Ok? Top de linha estrada, bonita, é importantíssima para a nossa população. A minha esposa, por exemplo, que todos os dias vai e volta nessa estrada, às vezes quatro vezes por dia, está adorando, já está bem bacana. Então, é andar para frente, né? É, mas é importante dizer que falta ainda sinalizações, falta ainda sinalizações horizontais. Aí, o que acontece? Muita atenção do quebra-mola, você falou a respeito do quebra-mola e nas nossas redes sociais, muita gente falou, é porque, pessoal, não é que o quebra-mola está na metade da pista e outra não, porque ainda não acabou. Então, os quebra-molas vão ser finalizados. Realmente, a falha no projeto, no projeto, não tem como a construtora colocar um ponto de ônibus onde que não tem ponto de ônibus. Com certeza. Existe, claro que existe ponto de ônibus no trevo das quintas e no trevo dos cristais. Mas no trevo dos cristais, no jornal impresso, se você tiver a bondade de ver, nós ainda tivemos a grata surpresa ou a infelicidade de ver as pessoas desembarcando dos ônibus. Elas desembarcam em cima de uma sarjeta. Com certeza. Com certeza. No trevo dos cristais, existe um recuo pequeno, onde não tem espaço para a construção, para a instalação de um abrigo de ônibus. Graças a Deus, devido sim à força do grupo Banqueta de Comunicação, acharam, acharam, porque no projeto não tinha, por isso que eu quero deixar muito claro, projeto, no projeto, e é do João Marcelo, tá? O João Marcelo, atual gestão, refez um projeto. E o projeto refeito, esqueceram de ter cuidado com o passageiro, com o pedestre, sim. No trevo das quintas, arrumaram o espaço depois das nossas denúncias. Então, se você passar lá, você vai ver que cortaram, mas que bom que cortou. Que bom, e que vale que vai resolver. Mas, no trevo dos cristais, não tem jeito. Não tem como cortar. Se cortar, avança para o condomínio. Beleza, mas tudo, Betão, tem acerto. O negócio é que inaugurou. Vamos fazer os acertos. Me disseram que está saindo uma passarela, mas de novo, pensando... Gente, na minha opinião, passarela, o lugar que mais precisa é cristais. Depois, se faz para as quintas. A informação que eu tenho é que vai sair nas quintas primeiro. Mais outra vez, né? É brincadeira, né? Como aconteceu com o Paulense Santagônia. Tem que ver o seguinte, quando teve aquela discussão da passarela, da primeira vez, eu acompanhei, que eu trabalhava na prefeitura, eu acompanhei, o pessoal do DR veio aqui nos cristais e tal, e não aprovou por causa da rampa. Então, tem que ver... Só relembrar o seguinte, o DR aprovou a passarela. Eu fiz várias matérias disso. Aprovou. Fez até uma fundação. Chegaram a fazer a fundação. Depois, de repente, não sabemos por quê. Aliás, eu sei por quê. O DR chega e fala que... O que você está falando. Que lá não tinha condições de fazer uma passarela. E ela subiu. A passarela subiu a pedido de uma grande autoridade aí. Eu prefiro não falar o nome. Mas aqui, gente, na boa, a engenharia, moderna igual é, tira de letra fazer uma passarela. E mais uma... Você falou tudo. A prioridade seria os cristais, mas vai ser colocado nas quintas. Então, não tem conversa. Não é que vai ser. Tem. A primeira conversa é de colocar na... Não tem que olhar isso aqui. Tem que fazer e pronto. Porque senão vai morrer de gente. Por fim, por fim, fechamento do trevo dos cristais, gente. Eu acho que tinha que fechar aquela parte mesmo. É, para sair para cá. Ali foi andar um quilômetro. Ali acertou. Acertou. Acertou e cheio. Como também no Parque Orilândia. No Parque Orilândia, quem está vindo de Belo Horizonte não vai conseguir entrar mais direto. Desce no trevo. Faz um contorno. Isso é segurança. Certíssimo. Eles acertaram aquela saída ali, onde tinham os trilhos. Então, quem vai para o Parque Orilândia, você vai fazer o contorno aqui e já vai entrar à direita. Você não precisa ir lá em cima virar, não. Você vai entrar cá embaixo, depois do guarda-reio ali que você vê a ser, tem uma entradinha ali para o Parque Orilândia. Você já entra ali, onde tinha uma rua que finalizava ali com os... Ali também vai poder entrar. Ali você vai entrar. Sim. Quase em frente à madeireira. Agora eu localizei. Isso. Quase em frente à madeireira. Você entra e já sai no Parque Orilândia. É importante também, reforçando a questão do quebra-molas, vão ser finalizados. Vai haver, está confirmado que vai haver a instalação de radares fixos, controlando a velocidade. E uma informação que foi contraditória, na matéria que o banqueta trouxe em setembro, quando iniciou-se as obras, o secretário Marcelo, municipal de obras da prefeitura, disse que teria a instalação de semáforos. Ainda não está confirmado. Está sendo feito um estudo. E se a empresa achar necessária a instalação de semáforos, também vai ser instalado semáforos. Gente, o que for para a nossa segurança... É sempre bem-vindo. E a prefeitura deixou claro. Deixa-se de ter o aspecto de rodovia para ter de avenida. Avenida.